A Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, tem em São José um centro de reabilitação de animais silvestres. Hoje, 280 animais estão se recuperando e recebendo cuidados com especialistas. A gente foi conhecer esse trabalho. Esse é o Halloween, mas tadinho, não é por causa do bico torto que ele ganhou esse apelido. É que foi no dia 31 de outubro, dia das bruxas, a primeira cirurgia dele. Ele tinha o bico completamente desviado porque ele tinha vício de girar a cabeça entre as grades de uma gaiola. Isso fez com que durante o seu crescimento, a calcificação da parte óssea desse bico criasse esse formato, fosse para esse formato desviado do ângulo normal que deveria ser. A cirurgia deu certo e o tucano voltou a comer e beber água sozinho. Esse animal estava em cativeiro com certeza, porque se ele não tinha capacidade de se alimentar, de tomar água sozinho, alguém estava cuidando dele porque senão ele não teria sobrevivido. Então são casos que mostram que a interferência humana gera consequências para a fauna silvestre, principalmente quando a gente não tem conhecimento sobre os cuidados desses animais. Além de ser um crime ambiental, é um maltrato. Bichos machucados por acidente ou maus tratos são trazidos por moradores da região ou ONGs de proteção. Hoje, 280 animais estão no centro de reabilitação da Univap. Em média, eles passam de 3 a 6 meses por aqui. De 80 a 90% dos animais que entrou aqui são aves. Depois vêm os mamíferos e depois vêm os répteis. Campeões são os filhotes de pássaros, de pequenas aves, de espécies menores. Depois a gente trabalha com portes diversos entre urubu, coruja e aí uma infinidade de espécies. Aves aquáticas, inclusive, de comportamentos variados, necessidades nutricionais variadas. Então elas são as campeãs aqui de entrada mesmo. Animais apreendidos em operações da polícia ambiental também vêm para cá. As denúncias, em sua maioria, elas são de animais em cativeiro. As pessoas, elas visualizam algum animal numa residência e elas ligam para fazermos aí a vistoria e constatar se aquele animal é regular, se está sendo bem cuidado, né? Se está em condições ali de permanecer na residência. Se o Halloween deve passar mais tempo por aqui, esse gavião carijó está de saída. Chegou com a pata machucada, passou três meses em tratamento, com direito a um implante de penas. Depois de um pouso e um repouso forçado, agora vai poder voltar a voar. Nós já solicitamos a autorização do transporte para fazer a soltura dele. Ele é um animal aqui da região, ele vai ser solto por aqui, na proximidade. Nos próximos dias ele vai ganhar liberdade. Muito bom, que legal esse trabalho, né? Sim, muito legal ver esses bichinhos que sofreram tanto sendo recuperados, sendo bem tratados, né, Rogério? Que bom que as universidades da região oferecem esse serviço. Esse, no caso, é na faculdade aqui de São José dos Campos. E eles têm, inclusive, uma parceria com a concessionária Tamoios, né? Então, quando algum funcionário da concessionária encontra algum bicho perto da rodovia, no entorno da rodovia, ou caso de atropelamento, ou se está machucado por algum problema, ou simplesmente, enquanto de filhotes, eles também levam para esse centro de reabilitação em São José dos Campos. Inclusive, a própria concessionária Tamoios falou que já enviou mais de 150 animais encontrados aí na beira da estrada. Teve todo o impacto também da duplicação da estrada. Isso traz um impacto ambiental também. E aí, esses bichos foram levados para lá. Muito legal esse trabalho. Que bacana, excelente ver que eles estão sendo bem cuidados. E aí, esses bichos foram levados para lá.